A CIDADE NO BRASIL Quando eu me atenho a essa pergunta, eu hei de descobrir alguns eventos que antecederão o juízo final. É verdade que jamais precisaremos um dia, um momento certo, porque tudo se desencadeia com a volta de Jesus. E esta, a volta de Jesus, ela não tem um momento definido na história. O próprio Jesus fez questão de pegar os seus seguidores e dizer, ninguém sabe. Por enquanto, não. Nem os anjos que estão nos céus, nem o filho nesse estado que vocês estão vendo, ou seja, de um ano. Mas somente ao pai compete saber este momento. Ninguém sabe. Portanto, não podemos precisar. Mas, é possível descobrir quando será o juízo final, essa primeira pergunta da nossa mensagem, pelo menos no sentido de situá-lo cronologicamente. Dentro dos fatos que ocorrerão aí, nesse futuro, meus irmãos, que não está muito longe, é possível localizar cronologicamente o juízo final. Mas quando será? Quando será o juízo final? É a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero que nós respondamos nesta noite, para ir fechando a nossa mensagem, seria a seguinte. Quais serão as surpresas do juízo final? O senhor está propondo aí, pastor, as surpresas do juízo final e quais serão elas. Portanto, precisamos responder esse questionamento na mensagem desta noite. Para que o seu coração, para você me ajudar a responder isso? Aqui, alguns minutos, você conseguirá responder essas perguntas. E a terceira pergunta que eu prometi seria, como será o julgamento do grande trono branco? Agora, então, começa a discorrer a vocês. Quero que você fique muito atento. Não atento, não pegaremos um tempo muito colocado. Vamos aproveitar cada segundo. E vi um grande trono branco, disse Jó. Vi um grande trono branco. O trono era branco, porque representa a pureza, a divindade, a santidade daquele que está assentado sobre ele. E um assentado sobre o trono, dizia Jó. Aquela visão de Jó era tão tremenda, tão terrível, que diz o mesmo versículo 11, que da presença desse grande trono, fugia a terra e o céu. Para você ter uma ideia, queridos, da magnitude desse juízo. O trono branco era uma visão tão terrível que Jó olhava, nós podemos vir no lugar, um trono suspenso no espaço, e Jó só viu o trono. Não via mais o infinito, não via mais a terra, ele só conseguia ver o trono. Eu entendo que o Espírito Santo permitiu a Jó escrever isso, para nós podermos aquilatar, cá na nossa pequenez, a grandiosidade, a magnitude desse juízo, o juízo final. O juízo do grande trono branco. Jó continuava lá, na sua visão, e via então, que muita gente estava ao redor daquele trono para ser julgada. Mas quando será, quando isso irá ocorrer? Ah, meus irmãos, isso, você conseguirá me falar daqui a pouco, o tempo, a cada nossa linguagem humana, porque a Bíblia, ela se reveste muito de mistérios divinos, mas cada nossa linguagem humana, você conseguirá precisar do tempo exato, em que esse milênio se localizará na cronologia, se localizará no tempo. Veja bem, antes, amados, que o trono branco, ou o juízo final, aconteça, nós teremos a volta de Jesus. E a volta de Jesus está dividida em duas frases. Primeiro, em volta para a sua igreja. Ora, amados, a vinda de Jesus para a sua igreja, o que nós conhecemos como o arrebatamento da igreja, ele se dará numa manifestação silenciosa, rápida e invisível. É algo tremendo que a Bíblia nos descreve. A Bíblia diz claramente, em 1ª 6ª 6ª 4, versículo 17, que Jesus virá até as nuvens, e que a igreja o encontrará nos armos. Ninguém verá esse episódio. Porque, de acordo com 1ª 6ª 15, versículo 51 e 52, a Bíblia afirma para nós aqui, em revelação do Espírito Santo da Ana Paula, que todos os episódios relacionados ao arrebatamento da igreja, ocorrerão em um estrago de olhos, ou seja, em sete milésimos de segundo. Eu te pergunto, o arrebatamento da igreja dará possibilidade às grandes e equipadas televisões do mundo de filmá-lo? Não. Não terá chance. 7ª 2ª é algo quase que incalculável. Mas não existe. É possível calcular esse terminho cronológico tão pequeno. Todos os eventos relacionados ao arrebatamento e à volta de Jesus para a igreja, ocorrerá em milésimos de segundo, meus irmãos. O que vai acontecer por ocasião dessa vida de Jesus nas dúvidas? Ora, diz a Bíblia, nesse mesmo texto que eu citei para você, em 1ª 6ª 6ª 4ª 17, que todos os que morreram em Cristo, ao estrugir da trombeta, ressuscitarão. Escute, igreja, só os que morreram em Cristo. Quem morreu em Cristo foi aquela pessoa que morreu com vida renovada, com vida transformada. Foi aquela pessoa que morreu com vida de piedade, com vida de comunhão, com vida de santificação. Esse é o chamado morrer em Cristo. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão nessa 1ª fase da volta de Jesus, que é a sua vinda para a igreja. E os vivos, pastor, você me perguntaria, o mesmo texto responde no mesmo versículo. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. É difícil explicar isso, porque só o mesmo momento é que nos revelará, com exatidão, como será essa transformação. Caiu nosso linguajar, nós diríamos que será uma metamorfose total, que o ser humano, crente, cristão, passará naquele momento, para daí, então, subir a encontrar com Jesus nos áreas. Mas os vivos serão transformados e aí, então, crescer o afirma que todos juntos, ressuscitados e vivos transformados, igreja, subirão ao encontro do Senhor. E isso será o rapto. Será o rapto. A palavra arrebatamento por si já significa rapto. Rapto de alguém. Realmente no bom sentido. Mas rapto, sem chance de que alguém testemunhe. Sem chance de que alguém veja. Sem chance de que alguém grave. a tecnologia do mundo não será precisa. Não conseguirá registrar esse momento bendito. Quantos estão aguardando o arrebatamento? Você é um candidato impotencial a passar pelo arrebatamento da igreja. E quem crê nisso, diga como está dizendo o governo que é atrasada na hora vem o Senhor Jesus. Você é um candidato, meu irmão e minha irmã. Nesse grande episódio, nós ficamos com pressa para chegar no céu. Mas antes de pisarmos no solo celestial, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E convém que todos nós compareçamos antes do tribunal de Cristo. Quando eu falo de julgamento, é bom lembrar que escatologicamente há 10 grandes julgamentos. O julgamento da igreja, o julgamento das nações e o juízo final é o tema que estou pregando nesta noite. O julgamento da igreja ocorre aqui neste intermédio. Quando Jesus arrebata o seu campo, nós iremos passar lá nos ares e estará instalado o chamado tribunal de Cristo. O que a Bíblia diz que todos nós aderemos em dar conta daquilo que tivemos feito por meio do nosso corpo. Ou bem ou mal, diz o versículo. Lembrando bem que a palavra mal ali, ela não é substanti, o mal, o mal, o pecado, mas ela é adjetivo. Quer dizer, o mal feito ou o bem feito. O mal intencionado ou o bem intencionado. Até porque quem faz o mal no sentido pecado não irá para o tribunal de Cristo coisa nenhuma. Não será arrebata. Então, o mal ali não tem sentido de pecado. O mal ali aparece como palavra adjetiva, dando qualidade às obras que os filhos fizeram aqui neste mundo. Existe muito crente, irmãos, que trabalha, mas faz algo que é mal feito para Deus. A intenção é que o trabalho é mal feito, tudo é ruim. Então, lá no tribunal de Cristo, a Bíblia garante, de acordo com a parada dos dez talentos do capítulo 25 de Mateus, que é o momento em que muitos se envergonharão diante de Jesus pelo que fez, pelo que prestou para Deus aqui. Isso não chama tanta atenção, igreja. como você tem feito o seu trabalho para Deus, como você tem trabalhado para Jesus, como tem sido as suas boas obras para Deus neste mundo. A igreja não vai direto para o céu, não. A igreja vai passar por um julgamento, o tribunal de Cristo. Agora, uma vez julgado, com galardão ou sem galardão, como disse o próprio Jesus, palavras registradas por João, em Apocalipse 22, versículo 12, e esquecer do reino e o mesmo galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, segundo o seu trabalho emprestado. Portanto, não se garante por meio desse versículo que todos receberão na hora. Mais uma vez, passando pelo tribunal de Cristo, é óbvio que todos irão para um local glorioso e maravilhoso. Porque mesmo sendo aquele crente, apesar de piedoso, o crente convertido, fez nada para Jesus, irmãos. Aí vai, mesmo assim, um salvo irá para o céu, irá para as mesmas bodas do porteiro que os galardoados irão. A Bíblia garante para nós, em Apocalipse 19, numa visão tremenda de João, é que a igreja estará ao redor do trono de Deus, o adorando, meus irmãos. Imagine isso, queridos. A igreja ao redor do trono de Deus, capítulo 19, em Apocalipse, adorando ao vivo e a cor, os reis dos reis e os reis. Lá nos céus. capítulo 19, capítulo 5, João ouviu uma voz que dizia assim, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, aqueles que eu servi, tanto pequenos como grandes. Essa expressão pequenos ali não quer dizer pequenos e grandes, não quer dizer adultos e crianças, não. É pequenos e grandes no sentido social. João fez questão de dizer isso, queridos irmãos, porque ele estava com aquela carta, o livro apocalíptico, admoestando os que estavam vivos e dizendo que lá no céu não é melhor a diferença. Todas as pessoas orgulhosas, naidosas, se sentem melhores do que as outras, elas estão colocando nisso o seu arrebatamento, porque lá no céu não é um lugar de orgulhoso. Lá no céu não é um lugar de validoso. Lá no céu não é um lugar de quem se acha melhor do que o mundo. Todos estavam juntos na visão de João, grandes e pequenos. João via na sua visão para deixar mais claro para você, presidentes e reis, mas ele via também pessoas opérrimas, mas que neste mundo serviram a Deus irredosamente. Lá nos céus não terá nenhuma diferença. Todos estarão juntos, grandes e pequenos. Todos entendem isso quando glorificar Deus. Grande e pequenos. Os salvos serão introduzidos ali diante do Senhor e estarão louvando a Deus. É um colírio muito lindo que está revistado lá em Apocalipse 19, versículo 5 a 9, onde a igreja estará agradecendo ao Senhor porque chegada é as bodas do Cordeiro. E ali então cumprir-se na Terra, meus irmãos, a 70ª semana de Daniel. Deixa eu falar resumidamente para você que o meu tempo é poupora. A 70ª semana de Daniel é uma parte que está inserida no capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Mas a partir do versículo 24 de Daniel 9, começa uma descrição detalhada dessas 70 semanas. Daniel diz assim, Deus revelando para ele, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, povo judeu, nesse caso como o Israel. E essas 70 semanas foram divididas ali na visão da Daniel em três etapas. Sete semanas, 62 semanas e depois uma semana que fica perdurada no tempo, até que o tempo do gentil se encontre. Sete semanas foi para que Jerusalém fossem restaulados para a volta do povo. 62 semanas, Daniel descreve como um tempo de muita luta e dificuldade para o povo de Israel. Até que o Messias viesse, cumprisse o seu ministério e fosse tirado da terra. Falando no versículo 26 de Daniel capítulo 9. Tudo isso se cumpriu. A parte ali que já se cumpriu. 69 mais 7, 62 mais 7 é igual a 69, ou seja, 483 anos. Já se cumpriu isso aí. se cumpriu literalmente na vida do povo de Israel. O Messias veio, nasceu, cresceu, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou e foi tirado da terra. Cumpre-se ali a sua profecia integralmente. Desencadeia-se que a partir de ali o tempo chamado Tempo dos Gentios que está lá no capítulo 21 de Lucas. Tempo dos Gentios nós registramos em 2014. Não passou. E só vai cumprir, você viu que até a sexagésima mola, sermola, tudo bem, tudo se cumpriu. Mas que a sexagésima? Há pessoas na igreja que não conseguem não só não entender isso, como também não acreditar nisso. Não conseguem acreditar. Tem pessoas na igreja que não acreditam em grande comparação. A sexagésima sermã da igreja ainda não se cumpriu. Está pendurada no relógio de Deus. Mas ela vai se cumprir. O versículo 27 Daniel escreve dizendo que com o desenrolar dos tempos o povo do príncipe que haveria de vir esse que havia de vir lá no versículo 27 é muito curioso porque o príncipe não foi naquela época do imperador do general Tito que Roma foi destruída que esse esse príncipe que havia de vir estava manifesto. Não foi naquela época. Naquela época tinha um imperador. Naquela época tinha um general. Mas ainda não era aquele. Daniel você percebe pelo linguajar do texto que ele fala de um príncipe que ainda virá. Só quando a sexagésima se cumprir porque ele escreve dizendo assim ele fará um conceito com muitos por uma semana. A semana não é de dias. A semana é de anos. Portanto, sete anos. Só que na metade da semana ele romperá com o seu pacto. Esse homem que romperá com o pacto. Esse príncipe que há de vir no versículo 27 do capítulo 9 de Daniel queridos é nada mais nada menos do que o mesmo anticristo de 1 João capítulo 4. O mesmo anticristo de 2 João capítulo 3. É o mesmo. Um homem que governará o mundo através de um governo centralizado. E ele só fará isso na setuagésima semana. Então, lamento eu vos dizer e para o mundo que vai ficar aqui que enquanto a igreja estiver em sério desfrutando das bodas do correio a setuagésima semana de Daniel estará cumprindo neste mundo. É a semana da grande tribulação. Jesus diz no capítulo 24 de Mateus que é uma aflição tão grande que é um sofrimento tão grande nesses sete anos de história do mundo que nunca houve e nem haverá. normalmente os argumentadores que não acreditam em grande tribulação que é a verdadeira de que não acredita eles dizem assim mas tribulação já existe ele não consegue diferenciar e veja a pobreza bíblica diferenciar uma tribulação cotidiana da grande tribulação. Diga, grande tribulação. Olha o nome dela. É diferente. É diferente. Não foi político não foi mentiroso nenhum que disse não foi o próprio Jesus porque haverá haverá tão grande sofrimento como nunca houve em toda a história da humanidade. Como isso poderia ser uma tribulação comum? Então, queridos há pessoas que não têm só dificuldade para entender a escapologia há pessoas que têm incredulidade para receber a doutrina escatológica eles são incrédulos para receber a igreja está entendendo o que diz é terrível isso mas queridos passaram esse momento aí então vem a segunda fase a vida de Jesus para o meu Deus é quando ele se manifestará de forma invisível veja no primeiro momento de forma invisível silenciosa e rápida no segundo momento de forma lenta tranquila é nessa hora que vai cumprir as palavras de Jesus no capítulo 1º de Atos quando ele diz aos discípulos que estavam ali assistindo a sua ascensão dois anjos aparecem as pessoas a ver real vida se dizem está vendo esse Jesus que foi assunto aos céus ele há de vir assim como para o céu conquiste o Espírito essa palavra se cumprirá literalmente não é no arrebatamento é na segunda fase é na vida gloriosa porque ali os anjos falavam para judeus a grande multidão que estava ali os anjos falavam a eles a judeus então os anjos fizeram questão de passar uma informação de caráter nacional os judeus verão a olhos nus ao vivo o mundo verá ao vivo a segunda fase da vida de Jesus no final da grande tribulação ele se manifesta as verdades que gostariam de dizer sobre isso é primeiro Jesus voltará com toda a sua igreja Zacarista capítulo 14 versículo 5 diz que Jesus voltará com todos os santos com ele a igreja que foi arrebatada há sete anos atrás agora volta para Jesus que coisa linda vai cumprir literalmente o primeiro ao sexto ano de 17 que diz que quando nós nos enfocarmos com ele nunca mais nos deixaremos e aí estaremos para sempre com o Senhor então Jesus sobe e a gente sobe com ele Jesus desce e a gente desce com ele Jesus julga e a gente julga com ele para onde Jesus foi? nós estaremos com ele então ele volta e toda a igreja volta com ele para julgar as ações era disso que Paulo falava no capítulo 100 de 1 Coríntios quando os irmãos ficaram levando as condizinhas pequenos perante juízes deste mundo e escandalizando a igreja Paulo faz uma pergunta o que é isso meus irmãos? não sabeis que haveremos de julgar o mundo haveremos de julgar os anjos e vocês deram testiúrgulas perante juízes deste mundo para escandalizar a igreja Paulo fica até um pouco bravo com os irmãos de Coríntios por causa dessa atitude então isso vai se cumprir Paulo falou revelado por Deus a igreja voltará com Jesus e assistirá ao vivo o julgamento das nações que segundo a Bíblia será lá em Jerusalém a Bíblia afirma mais ainda para nós outra particularidade deste tópico que todo o olho contemplará Jesus voltando de carência a primeira frase que ninguém verá a Bíblia informa ainda para nós que seus pés estarão no monte das Oliveiras lá em Jerusalém capítulo 14 de Zacarias capítulo 14 de Zacarias versículo 4 seus pés estarão sob o monte das Oliveiras que fenerá no meio partirá para um lado e para o outro haverá um ralo muito grande no meio que se liberar para a reunida de todas as nações então as nações serão julgadas Mateus 25 32 a 46 mostra para nós o julgamento das nações mostra três categorias ovelhas bodes e irmãos é a linguagem figurada nós precisamos atentar muito para a linguagem figurada da Bíblia nações ovelhas são as nações favoráveis ao povo judeu nações que ajudaram os judeus os judeus queridos é um povo muito terrível de Deus é uma nação que tem uma ameaça nacional com Deus Deus tem uma ameaça nacional com esse povo é verdade que hoje você vê tantas coisas em Israel que você não acredita que eles são uma nação de Deus em Israel já tem marcha aqui em Israel já tem uma série de coisas que você acha estranho não estranhe se você encontrar um judeu ateu não pode isso existe mas isso não quer dar a aliança de Deus porque Deus é maior Deus é tanto como Deus Deus não tem compromisso com ninguém que peca seja judeu ou seja igreja não tem ameaça com quem peca com quem desfaz a aliança com ele entenderam que Deus essa é a grande verdade mas o remanescente será salvo para Deus cumprir a sua aliança com o povo de Israel então nações favoraram judeus ovelhas nações contra os judeus é representado na linguagem figurada de Jesus como bodes como bodes e nação e irmãos são os próprios judeus eu posso vislumbrar assim os dois grupos alguns milhares que não será tanta gente a grande tribulação desenvolveu quase toda a humanidade mas terá um pochinho de gente lá um grupo de nações ovelhas do lado esquerdo de Jesus do lado direito de Jesus um grupo de nações bode do lado esquerdo de Jesus e a nação irmãos no centro então Jesus proferirá o julgamento vindo de ver vindo de meu pai a sua direita possui uma herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo eu acredito que vai ter um conteúdo brasileiro lá só para o Brasil na primeira tribulação vai ter alguém por que historicamente o Brasil teve uma relação diplomática com Israel outro dia alguns repórteres andaram falando com mais de índio mas eu acho que Deus percou então as famílias ímpias do Brasil o Brasil como nação não como igreja como nação terá uma participação pois na outra população no Estado de Israel havia um brasileiro fazendo a minha de frente Oswaldo Grande e quem sabe vai ter lá um pochinho de brasileiros naquele jantar e estarão lá eu acredito que do lado deles vindo possui tolerância o reino o reino não é o céu o trono é o reino milenial o reino que está preparado desde a fundação do mundo preparado desde a fundação do mundo não quer dizer que Jesus escolheu aquelas nações que iriam nascer para desfrutar do reino não é o reino que está preparado para as pessoas e não as pessoas preparadas para o reino eu estou falando isso para combater aquela ideia exacerbada de predestinacionalismo mas o reino está preparado para as nações que iriam de desfrutar dele tive fome me deixe de comer tive sede me deixe de beber era estrangeiro me descedeste era prisioneiro me visitaste as próprias nações ouro-beiras virão para Jesus como eu fizemos isso para você Jesus ele disse como vocês fizeram os meus irmãos nos fundadores vocês fizeram então vocês vão participar do tempo dirão se tiverem a sua esquerda e dirão malditos apartai de mim para o fogo o fogo está preparado para o diário dos seus anjos mas vocês fizeram então vocês vão para lá porque tive fome no me deixe de comer tive sede no me deixe de beber todo aquele aquele serpão que ele passou para as nações ouro-beiras ele dirão quando foi que deixaram de fazer isso para ti Jesus ele disse quando eu deixaram de fazer para os meus irmãos e os meus judeus então essas nações serão condenadas diz a bíblia que elas serão exterminadas quem acredita nisso e não tem gente que acredita que se a fulogia tem gente mas a bíblia diz literalmente a bíblia 25 de Mateus serão exterminadas aquelas nações descarrega só um pouquinho imagina você a alemanha do lado esquerdo de Jesus para ficar mais clara para você o que é julgamento das nações todos conhecem que a relação da alemanha com os judeus por a razão do Senhor e do Senhor e do Senhor sabe do que eu estou falando a igreja então estará no lado com certeza do lado esquerdo não tem nem como não a chance a alemanha coloca do lado direito agora Jesus é turma da forma de julgar ele é o juiz de toda a terra amém meus irmãos ele é o juiz de toda a terra então qual é o julgamento das nações Jesus ordena um anjo que desce apocalipse 20 versículos 1 e 2 e prena um diabo satanás não vai ser exterminado ninguém satanás será preso preso por mil anos e Jesus estabelece então o reino milenário nessa época Cristo restabelecerá o trono da casa de Davi de Jeremias capítulo 25 restabelecerá e a igreja morará na Jerusalém celestial promete a mim aqui cumprisse as palavras de Jesus de consolo dado aos seus seguidores não se turbe o nosso coração crede em Deus crede também em iluminar a casa de meu pai a muitas moradas sabe que casa que ele falava a Jerusalém celestial a Jerusalém celestial de acordo com a visão de Isaías capítulo 2 versos 1 e 2 de Miquel 4 1 e 2 também elas serão cidades suspensas usadas a igreja morará lá Jesus disse lá queridos tem muitas moradas preparadas para nós e nós iremos para lá foi um garantido mestre ele chegou a dizer caso não houvesse eu ia dizer para vocês que iria preparar Jesus estava cantando uma garganta dando um pedido para os seus servidores dizendo na casa de meu pai as vivas moradas se não fosse assim eu vou ter medido vamos parar para fazer se não fosse assim eu não iria medir para vocês eu ia dizer eu não tinha só que se não tivesse eu iria preparar para vocês só que na casa de meu pai há muitos morados no presente elas já estão preparadas para ele não sabemos onde mas a sua morada que ele diz ela já está preparada ela já está preparada Jesus quer notícia para nós a igreja morará na Jerusalém celestial mas o milenho vai terminar ele é milenário porque ele termina então nós tivemos sete anos de grande tribulação na terra todos os poderes nos céus e agora o milênio inserda como inserda o milênio o milênio quer dizer mil anos de paz período milenário quer dizer mil anos de paz o tal paz na terra porque Satanás será tênis e Jesus provará mais uma vez para o homem que o homem é homem mesmo humano fraco e tendente a pecar porque no final do milênio queridos a Bíblia diz para nós em Apocalipse 20 versículo 7 que Satanás será solto num pequeno espaço de tempo acredite em vocês queridos que a Bíblia registra que nesse pequeno espaço de tempo ele instigará todas as nações a levantarem contra Jesus e contra o seu povo o povo de Israel e nessa época é uma nação santa realmente uma nação santa a aliança de Deus haverá de ser efetivado exatamente que o período do milênio com Israel aí ela vai se concretizar como nação mas Satanás instigará as nações gentínicas que entraram no milênio e que tiveram filhos que nasceram cresceram nesses mil anos de paz Israel faz muito registro com relação ao milênio como não aparece a palavra milênio todos os mais lindos leitores são tendentes a desacreditarem a não ver que aquilo acontecerá no milênio mas são episódios que jamais aconteceram e nem acontecerá em outra época só pode ser no milênio tem que parafrasear as profecias de Israel como o presente para o alugamento da vida no milênio só morrerá quem peca só morrerá quem negligenciar Israel fala disso no capítulo 60 do seu livro dizendo que o jovem o jovem o adolescente morrerá com 100 anos 100 anos mas por quê? porque transgrediu negligenciou deixou de louvar deixou de adorar esse será o pior pecado do milênio então o milênio a salvação do milênio está condicionada a vida de inteira adoração e rendição a Deus de judeus e de gentios porque vacinou morre também se não vacinar não tem morte voltará a candidatura das pessoas do início da história as pessoas que entrarem no milênio com 60 anos vão viver 1.060 anos quem está no milênio com 70 anos e com fiel vai viver 1.070 anos até que todos se convertirem coisa linda a gente fica pensando é por isso que tem gente que não acredita tem muita gente que é incrédula não consegue fazer essa associação que a vida deixa tão clara para nós a vida sempre será prolongada mas satanás instiga as nações a levantar contra Jesus e contra o seu povo naquele momento a bíblia diz no capítulo 20 versículo 9 que todos serão exterminados fogo o fogo cairá do céu e consumirá todo mundo como será esse fogo? é a igreja mais presenciada nós estaremos lá amém? e a gente que não vai apartar mais de Jesus a gente estará sempre com Jesus e eu estarei sempre com Jesus a gente tem tanta vontade de entrar com ele pessoalmente dentro de nós mas isso vai se cumprir literalmente estaremos para sempre com o Senhor glória a Deus para sempre e aí então nesse momento Jesus o grande ressuscitador ordenará a ressurreição de todos os índios desde os dias de Adão até aquele momento aí sim será o grande trono branco é a visão de João que nós acabamos de ver nessa noite e vir o grande trono branco e alguém assentado sobre ele de cuja presença fugiu a terra e os céus aqui então desenrola-se o chamado juízo final quais serão as surpresas desse juízo? ora o texto diz para nós que João que ao redor do trono todos os mortos a palavra mortos não quer dizer que eles estão mortos dentro do trono é porque o morto não estaria em pé dentro do trono eles estão ressuscitados são coisas de tradução na Bíblia é preciso olhar ler com carinho pensar contextualizar para que você entenda claro que eles estão loucos de fundo não fica em pé de fundo não escuta de fundo não rouca de fundo não precisa de condenação agora eles estão eles são mortos mas eles mortos estão ressuscitados aqui todos eles desde Adão até aqueles dias inclusive os rebeldes que morreram durante o milênio estarão lá também para ser julgado pelo Senhor e quais são as surpresas quais serão as surpresas antes de eu te responder eu quero que você me responda quando será o grande pano pranto que eu tive no final quem conseguiu fazer o palco quando eu pego no primeiro toque quando será tem alguém respondendo será para ficar melhor para você quanto tempo depois do arrebatamento e glorificação da igreja 1.007 anos 1.007 anos depois do arrebatamento e glorificação dos salvos o juízo final acontecerá então queridos quem não subiu no arrebatamento da igreja olha lamento dizer sem chance nesse interregno não tem chance haverá os mártires da grande tribulação que João consegue vê-los no capítulo 6 e no capítulo 7 mas são mártires da grande tribulação quem morre antes do arrebatamento pensando que é crente mas não é coisa nenhuma vai faltar um pouco mais tarde no juízo final quem morre quem bate para a eternidade hoje preparado para sua vida de santidade de separação para sua vida transformada para sua vida de piedade diante de Deus então esse é um candidato forte candidato ao arrebatamento da igreja porque ressuscitado tanto faz estar vivo quanto está gosto de dar tratamento se for crente fiel na melhoria a coisa está resolvida se for morto vai ressuscitado se for vivo vai ser transformado e subir a encontrar com o diante de sábado mas mil e sete anos depois ocorre o juízo final quais serão as surpresas primeira surpresa lá não estarão pessoas que julgávamos estar vou repetir isso muita gente será surpreendida porque lá não estarão pessoas que julgávamos estar mas como assim pastor é fácil de entender primeiro que trata-se de pessoas que eram julgadas neste mundo aqui só pela aparência há pessoas que julgam os outros pela aparência você é crente coisa nenhuma não morre a partir dele papel você comeu olha o que eu sou todos perdoou eu sou tocha esse bomzinho não sei não como que é inútil a salvação dos outros coisa horrorosa pessoas julgadas pela aparência tem muita gente pensando que o lugar dela está no lugar não isso aí vai direto para o juízo final não vai ser arrebatado muito frio esse irmão muito apático muito diferente os irmãos se encontraram no ônibus e trocaram o seguinte diálogo vejo que ele manda a tia ele a senhora a senhora também só que eu posso notar aquele irmão e não deve ser que ele já notícia sim porque ele se adessou sua compa não que o a gente tira é o poder que a senhora é interpastada ele é recebe também porque o obrigado né então muitas pessoas julgam cristãos pela aparência isso é perigo meus irmãos então muita gente pensa que alguém não vai estar no tribunal de Cristo recebendo o galardão porque ele não julga pela aparência então o juízo final será um lugar de muita surpresa nessa época será surpreendente em segundo lugar porque pessoas são julgadas pelo seu temperamento existem pessoas temperamentais irmãos mas são pessoas poderosas justas servem a Deus com eternidade ter um coração trantrópico são pessoas bombosas e servem a Deus com o rigor que as pessoas julgam por causa do seu temperamento que são os mais diferentes possíveis terceiro pessoas que eram julgadas pelas provações as mesmas irmãos na igreja por exemplo se um pobre do irmão passando por a perda mesmo trabalhando lutando ficam alguns compromissos um pouco atrasados esse monte já não está ajudado para o inferno mas vem aqui para trás e julgam e falam mal dessas pessoas então pessoas são julgadas pelas provações outros até ver se não é muito provável que não tem comunhão com Deus é muita prova fizeram isso com Jó foram três amigos tribulosos visitar Jó só misericórdia de Deus a igreja dos tempos adernos está cheia desse tipo de pente que não pode ver alguém passar por uma provação que malha que a igreja percebe fala mal e fica buscando um motivo para julgar esse irmão um motivo por mínimo cedo será só o que é a gente ele pode estar lá e quem sabe quem julga pode ficar para trás para julgar pessoas que eram julgadas pelas fraquezas fraquezas hoje em dia nós vivemos o tempo em que as tentações elas são cada vez maiores elas são cada vez mais acentuadas na vida de todos especialmente de jovens viu Jó é claro que o pecado voluntário é condenado pela vida quando alguém começa a se meter em fornicação em pecados imorais em promiscuidade voluntariamente Deus não tem compromisso nessa pessoa quando alguém comete um desliz é outra coisa é outra coisa mas há pessoas que não conseguem abrir atrás dessas pessoas eles já acondenam ao inferno assim prontamente pessoas que são julgadas por suas fraquezas o grande torno será o lugar de surpresa dos anos o juiz final será o lugar de muita surpresa e a igreja estará lá presenciando quem sabe esperando aparecer alguém desse pilar e não verá e não verá segundo lugar gostaria de observar aqui dentro de quais são as surpresas do juiz final é que lá estarão pessoas lá estarão pessoas que julgávamos não estar ao contrário da primeira colocação na primeira colocação eu falei que lá estarão pessoas lá não estarão pessoas que julgávamos estar aqui eu estou colocando o seguinte lá estarão pessoas que julgávamos não estar isso é terrível mas como assim a vida dá uma base terrível para isso em Mateus capítulo 7 versículo 22 Jesus quando falava do falso profeta contextualizando aqui rapidinho ele disse que o profeta o falso profeta Jesus não estava se referindo bem a ele preveresina mas ele fez uma comparação do falso profeta com a árvore a árvore boa dos frutos bons e a árvore má dos frutos mal o produtor será de bom o seu fruto bom a árvore de mal o seu fruto mal o contrário não é possível então ele falava do nosso profeta não se diz a igreja ali meus irmãos não mas aquele que e a palavra do profeta aqui para lembrar ela tem que ver no contexto geral é aquele que fala de Deus aos homens o Deus direto seja por meio do dom do Espírito Santo de Patricio seja pelo ministério profético gueto e do testamentário seja pelo ministério profético de Efésios 4 verso 11 é o pregador que sobe nossos cultos prega todos os dias em nossas igrejas profeta em Deus nesse contexto então diz que muitos aparecerão perante Jesus naquele dia e essa expressão naquele dia não é outra senão um juízo final dizendo Senhor 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 está invocado olha olha eu estou em algum lugar estranho esse daqui Senhor esqueceu de que eu era profeta profetizei o teu nome ou seja preguei o teu nome falei do teu nome às multidões eu estou carinho na graça profeta esse estado lá quem sabe pessoas que vocês faltaram em Deus aqui nesse mundo e nós faltamos em Deus em Deus neste mundo a Bíblia diz que estarão lá no juízo final a palavra de Deus longe de mim misericórdia a palavra de Deus dos profetas mas diz no mesmo capítulo que estarão lá pessoas que vocês pensavam que jamais estariam lá os exorcistas de demônios tem gente fazendo chocos e expulsões de demônios por aí chamando a atenção de muitos crentes até já amadurecidos Jesus falou Jesus capítulo 7 verso 2 de 11 vai concluir a gente diante não tem que não não é por isso que precisará dos livros você viu que João fala no versículo 12 do capítulo que nós lemos e foram abertos os livros são muitos livros para poder apresentar para essas pessoas que estarão questionando sua salvação que foram profetas porque expulsaram demônios se julgaram os mais terrorosos do cristianismo na face da terra como estará por quê? por causa da vida a água não se conhece pelo fruto pelo fruto se conhece a água por essa igreja o Espírito Santo me comove a vida e é preciso vir de piedade e santidade a igreja cristianismo não se faz assim de qualquer forma cristianismo não é assim como muitos de nós estamos pensando cristianismo que demônios formados é vir de piedade então amados irmãos o Senhor Jesus diz ainda nesse mesmo versículo que estarão lá pessoas que tinham o dom de operar maravilhas puxa que complicado crentes que andam correndo aí atrás dos grandes pegadores de milagres fique alerta para essa que eu estou te dizendo que está na palavra de Deus tem crente que é fanático por diante ele só vai onde pessoas pessoas saltam da cadeira de bola pega essa boleta e joga fora ele só isso não dá certo para ele ele fica fascinado por isso pelo fruto que se conhece a água pelo fruto que se conhece a água da igreja Jesus disse que estará lá diante do grande trono grano se isso fosse palavras minhas eu serei apelhejado mas é a palavra de Deus que diz eu nunca tive medo de pregar a palavra de Deus graças a Deus nunca tive pregá-la então amados estarão lá e dizendo para Jesus eu estou aqui Senhor olha o que eu fiz para você na terra Jesus dirá vá apartar-vos de mim não vos conheço vocês que praticaram a iniquidade para a frase não quero nem saber se vocês expulsaram demônios não quero nem saber se vocês operaram maravilhas não quero nem saber se vocês pregaram profetizaram o problema foi a vida de vocês na terra a relação de vocês com os meus servos a relação de vocês com a sociedade o testemunho de vocês diante do mundo o negócio é esse apartai-vos de mim que eu não vos conheço fato apartai-vos de mim tornou-vos de mim então meus irmãos são pessoas que julgávamos julgávamos não estará e estarão é terrível pensar nisso o que é que você volte para casa pensando nisso essa semana já vou terminar diz também João na sua visão que estavam lá grandes e pequenos naquele dia grandes e pequenos também no sentido social esses dois lugares não haverá diferença de idade porque a metabatose pela qual passaremos na ressurreição colocará tudo no mesmo estágio e criança juiz no final não é lugar de crianças então tem aqueles aqui no sentido social pobres fracos desprezíveis entretanto crentes olha ali o negócio há pobres fracos desprezíveis entretanto ímpios não tem separação não vai estar lá no juiz do final os salvos estarão no tribunal de Cristo que eu te falei mil anos atrás mas lá estarão os grandes e pequenos todos os arrogantes e orgulhosos neste mundo estarão lá perante o juiz de Cristo da Terra todos os ateus todos os céticos todos os incrédulos todos os perseguidores da igreja todos os criticantes de crentes estarão lá perante Jesus nos decidir a gente vê na televisão aí tanta gente dizendo tanta baboseia outro dia uma autoridade ali que diz havia ouvido cheio de bobagem se quem acredita não era uma idiota outro dia eu estou pronto para pegar em armas contra esses tais evangélicos outro dia evangélicos tinha que ser queimado autoridades estão em progresso essas pessoas falando sim que evangélicos da igreja eu quero apenas dizer isso diante do juiz de toda a Terra lá será o acerto eu não estou com o sentimento de vida nacional estou apenas pregando uma verdade que vai acontecer assim como essa luz está clareando assim como você está vendo uns aos outros assim como você respira esse ângulo toda essa brisa que está entrando na igreja isso acontecerá meus irmãos o grande trono do trono o juízo final onde todos serão julgados pelo Senhor como será esse julgamento ah meus irmãos agora eu respondo a última pergunta da nossa pregação o julgamento será uma sentença de condenação conforme as aulas praticadas por essas pessoas João diz que foram aderros os livros como está no plural e é uma tradução final do original eu entendo que eram muitos livros que nós não entendemos quais nós não sabemos quais melhor dizer não repetir o que eu quero entender não sabemos quais mas eu acredito que eles eu creio que a mente que entre esses livros estarão sabe o que? a palavra de Deus é estarão geneses da igreja do número do nome Josué Juízes hoje até Malaquias estarão lá Mateus Marcos Lucas Romano até Acordamentos estarão lá regem do trono junto com outros livros como o livro da natureza o livro da consciência do homem e outros serão apresentados aqueles terríveis pecadores naquele dia de juízo penal eles terão que encarar o grande juízo e serão julgados por suas obras quando esse questionamento começar com Jesus diz que um outro livro em exemplo singular e um outro livro que foi aberto um livro que foi aberto é chamado o livro da vida é o livro da grande matrícula de todos os salvos em todos os livros então eu não sei como que Jesus fará aquilo para os meus irmãos eu fico a pensar a vida me deixa fascinado certamente como os anjos do Senhor mostrará para aqueles índios incrédulos e para aqueles que pensavam que eram crentes mas aquilo está olhando na hora da fecha se eu não me acertar na hora da vida não tem se eu não me acertar no meio da vida não está aqui você não faz parte dos salvos esse é o seu lugar no juízo vital você será hoje julgado para saber o tamanho da sua sentença e não que caraclão você vai receber já pensou meus irmãos uma pessoa ouvindo isso diante do juízo de toda a terra o julgamento será um julgamento conforme as obras do condenado como será o julgamento os tormentos queridos porque ainda a palavra grega para o lado de fogo que é o último compartimento do inferno aqui é literalmente os quintos dos infernos o último compartimento do inferno é o que é que muita gente não acredita está no seio da terra o fogo dele nunca apaga já foi no capítulo 9 de Marcos a gente não prega isso para me contar as pessoas a gente prega isso como verdade bíblica para quem desconcertado consertar para limpar sem estar Jesus e viver vida nova com Deus essa é a grande verdade então serão lançados no terreno e pelo julgamento descrito na Apocalipse entendemos que no terreno é o inferno final capítulo 9 de Lucas onde o seu fogo nunca apaga seu terra e não que a morte ali não morre o nosso interessante que ele não tem morte não tem mais morte porque ele já é uma morte é a segunda morte a palavra morte ela tem um contexto só de separação separação de Deus eternamente e não um contexto de morrer como nós pensamos a morte é a separação eterna de Deus separação pelos séculos dos séculos incluídos e ainda sofrendo o tormento terrível e amargo do que ele serão lançados lá e cremos que serão sofrerão suas penas suas sentenças de acordo com seus pecados de acordo com suas injustiças de acordo com suas maldades eu termino aqui agora agora estou pronto para orar vamos ficar então eu continuo dizendo quem quer se livrar do juízo final você pode dizer mas eu já estou livre você tem certeza disso meu irmão você tem certeza disso meu jovem você já tem certeza disso como se livrar do juízo final como se livrar resposta simples aqueles que têm vida desconcertada precisam consertar a sua vida no altar de Deus precisam colocar a sua vida no altar é até um fato pelo qual eu não moro aqui eu acho errado a chamada das pessoas que estão com a vida bagunçada para orar aqui na frente preciso procurar seu pastor e consertar a vida então procura o seu pastor conserte a sua vida você jamais um grande pastor eu estou sentindo que tem alguém pecado eu quero orar eu estou fora não farei isso agora você tem problemas espirituais querido está caído deslizou está sofrendo acho que a comunhão com Deus está ó muito mínima corra aos pés de Deus mas confesse aquele que confessa e deixa alcança misericórdia eu confesso para a igreja que todas as vezes que fracassei em algum ponto eu procurei minha vida e se fracassar qualquer um ou outra a hora que o senhor me invade vou procurar o meu filho vou confessar porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia mas aquele que encobre as suas transgressões nunca fiz a vida nunca prosperará ele é o que ele te faz de conta a vida toda como está a sua vida